Música O ministro do trabalho, Carlos Lupe, viu a Sergipe essa segunda-feira assinar um termo de compromisso com o governo do estado para criar 7 mil vagas no programa para o jovem trabalhador, juventude cidadã. O objetivo é qualificar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Poderão participar do programa jovens que estejam cursando ou finalizando o ensino fundamental e médio. Vai ser focado nas famílias que ganham até um salário mínimo, de 18 a 29 anos de idade, a faixa etária que atende. O estado vai desenhar para onde vai ser, quais são os municípios atendidos, conforme a vocação de cada região, de cada localidade. Isso significa um investimento de mais ou menos R$ 13,5 mil a R$ 14 milhões por parte do estado, fora a contrapartida, por parte da União, desculpe, fora a contrapartida que o estado dá. Isso dura seis meses, em média 350 horas de cursos que a gente faz e dá um reforço de português, dá um reforço de história, além dos cursos específicos de qualificação profissional. E todos os alunos desses 7 mil que forem qualificados pelo estado, terão uma bolsa de estudo de R$ 100. E, ao final do curso, pelo menos 30% tem que estar no mercado de trabalho formal. Nós, aqui no estado, vamos levar essas vagas para o interior, definir os municípios que se integrarão a esse projeto, a partir dos estudos que a própria Secretaria do Trabalho tem, e também levando em conta aqueles municípios que já estão, desde o ano passado, integrados ao programa. Obrigado. 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 Obrigado.